O meu ex-namoradinho Passou na boca até a minha Coitada, já falhou na comecinha Mas eu não vou a vocês Não parece a pé regrê A gente vai me derrubando a dança Pra dançar se não me liga a vez Eu não vou a vocês Não parece a pé regrê Passou que as é a manhã Mas eu não vou a eles Se ele te veja gostoso Pra o nosso que mudou Pai esse cinturão Se ele te veja na gente bela Quer dizer, fala besteira Pai esse cinturão Se ele te veja gostoso Pra o nosso que mudou Pai esse cinturão Se ele te veja na gente bela É que a palavra esteira É esse novo mulher Quem é esse novo mulher Quando for aqui sorrita com o resto Mas eu vou pra vocês Parece até refei Mas isso vai querer arrumar Doce com o caso Se comprimento a vez Tudo com o mês Parece até refei Nação que é zero pra ele Mas nem nada disso, pô Tem que te veja gostoso Tô af Overall, você moet ouve aí Se ele só da mentira Essa é uma fala besteira Mas entra quem é esse novo mulher Se ele te veja gostoso Falta por surpresa Tô falando suplão Tô falando mulher Se ele cá wer 네 t Systems Essa é uma fala besteira Tô falando mulher Tô falando mulher Tô falando mulher Vem, que coisa boa, gente! Esse é o melhor som do Brasil! Tudo bem no Brasil!